A primeira pergunta, quais são as perspectivas para 2022? Estamos entrando aí em 2022 e vai ser um ano um pouco diferente, né? Nós vamos ter Copa, nós vamos ter eleição, talvez o fim da pandemia. Então vamos realmente tentar começar este ano, pessoal, antes do Carnaval. Vamos começar já, vamos já começar com uma exceção. E com relação à eleição, para o empresário vai ser um ano de poucas mudanças. Normalmente em ano eleitoral não tem lá grandes mudanças econômicas, né? Porque é o fim de um governo. Então eu não me conformo que nós novamente estamos diante aí de uma disputa entre direita e esquerda. São 193 países no mundo, 2 mil anos de civilização e até agora não se definiu qual é o melhor sistema. Se é um sistema mais socialista, mais de esquerda, ou um sistema mais capitalista, mais de direita, onde a sociedade privada é mais importante. Mas isso eu deixo para vocês decidirem na hora de colocar lá o seu voto. O importante é que essa eleição transcorra normalmente, sem muitas brigas e em paz. Para você, empresário, vamos ver se a pandemia dá uma folga e com isso realmente os negócios voltem a prosperar. E com relação ao futebol, todo ano que tem eleição tem Copa do Mundo. Mas só que a Copa do Mundo é sempre antes da eleição. E esse ano não. Como lá no Catar o clima é muito quente, vai ser em novembro, no inverno deles. Então vai ser depois da eleição. Então nós não vamos ter essa divisão no meio da eleição, desse ano, antes da Copa e depois da Copa. Que isso divide muito aquela discussão sobre as eleições. Primeiro vai ser a eleição, terminou a eleição, aí sim vai vir a Copa. E vamos torcer. O Brasil, pessoal, já foi cinco vezes campeão. E quando o Brasil é campeão, tudo aqui vira sucesso. E aí, desde 2002, que foi a última Copa que a gente venceu, né? Então está fazendo exatamente 20 anos que o Brasil não leva uma. E eu acho que agora o timinho está bom. Vamos ver aí quem que o Tito escala. E vamos torcer também, então, Brasil campeão do mundo. Que aí tudo muda. Pessoal, feliz ano novo. Vamos acompanhar o Ernesto Responde toda semana. E vamos em frente, pessoal. Otimismo.